Música Pessoal tudo bem com vocês? Espero muito que sim Hoje vamos fazer aqui um passo a passo Eu quero fazer, vamos tentar fazer né Uma fonte junto com um mini jardim Certo? Então para isso vamos usar Vou pegar aqui esse pano de prato já velho, está úmido Certo? E esse pedaço de retalho aqui Tecido, duas vasilhas Que tenha o mesmo tamanho aqui em cima Aí vocês escolhem se querem fazer redonda, quadrada Isso aí vocês veem em casa Certo? E aqui ó A medida que eu usei de cimento e areia peneirada Foi quatro dessas de areia peneirada Para três de cimento peneirado Certo? Aí vamos misturar aqui a massa Ó, fica assim ó Aí vamos envolver aqui Os tecidos E eu coloquei também hein Nossas vasilhas aqui Protegi com um saco plástico Para ficar melhor para desenformar Tudo isso aqui Ó pessoal, já envolvi tudo aqui ó Todos os tecidos Vou apresentar aqui do lado Colocar aqui da forma que eu quero Que fique O meu trabalho, certo? Vamos começar com Essa parte aqui ó Essa divisão tem que acontecer Tem aqui pessoal ó Aí vem aqui E cobre O outro Eu vou pegar papel Colocar aqui no meio Papel, isopor, alguma coisa que vocês tenham aí em mão na hora Vamos pegar mais tecido E cobre tudo isso aqui Então, vamos fazer Olha só Shadow Além do que euArt a saldo Outro Mano E muito Em Uma spotted Não Were Aí com essa nata que sobra, vamos começar a espalhar, onde vai ser a culpa, o reservatório da água, pode deixar bem rústico. Ó pessoal, agora vamos só dar uma alisada assim ó, o máximo que vocês quiserem. Aí o que é que eu fiz aqui ó, já tinha feito uns pezinhos nessa plaquinha de ovos, certo? Com a massa que eu já tinha feito, vou colocar aqui ó, dois pezinhos aqui e um só aqui ó. E aqui o furo da drenagem ó, da onde vai ser a parte que vai colocar a planta do mini jardim, certo? Aí agora, não precisamos ser muito bem acabado não, porque a ideia é que seja rústico, certo? E vamos esperar essa peça secar por 24 horas na sombra e amanhã eu volto com vocês. ó pessoal, segundo dia, aí vamos agora virar ele para ver como ficou, certo? Ficou assim ó. Aí aqui nessa vasilha aqui tem cimento peneirado e cola, vamos adicionar água. Aí aqui vamos dar umas boas rifadas aqui, aí ficou assim ó, para a gente impermeabilizar, principalmente a parte onde vai ser a fonte, certo? Esse processo aqui em casa dentro e fora. Ó pessoal, com essa garrafa aqui ó, vou cortar aqui até a metade. Medir aqui, certo? Aí com a fita, vamos envolver toda ela aqui ó. Sem abrir, dar uma abertura aqui. Ó pessoal como ficou, aí com mais uma menor, vamos tirar essa parte aqui ó. Com essa mangueirinha aqui ó, vamos passar aqui por dentro e prender com a fita crepe também. Vamos lá. 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 Então fica assim ó, aí pegamos a mesma nata E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é para prender mais a mangueirinha lá dentro, certo? Eu vou reservar aqui no canto. Ó pessoal, vamos botar um saco aqui. Vai ficar aqui, certo? Aí aqui fiz várias bolinhas assim de cimento. Aí vamos começar a preencher aqui. Então pessoal, essa parte fica assim. Aí a gente espera por vinte, quatro horas secar na sombra, certo? Para a gente tirar daqui de dentro. Pessoal, agora vamos fazer aqui um passeio para o mini jardim, certo? Eu cortei aqui, ó. Um pedaço de garrafa pet e vou dando o formato que eu quero. Sim, aqui é a areia umedecida que eu coloquei aqui dentro. Olha pessoal, preparei a massa. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Aliás, fora aqui, né? E dentro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas você pode estar usando. Outra qualidade. E outros tons. Também. Eu vou passar logo direto aqui no cimento. Se inscreva no canal. 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 No canal. Se inscreva no canal. Ativa no canal. Ativa o sininho de notificações. Deixa um joinha. Comenta lá embaixo. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Eu também tenho que agradecer a duas pessoas. André Faria. Uma pessoa muito querida aqui na nossa cidade de Areia Branca. E Cláudia Souto. Uma grande amiga. E eles colaboram muito com o nosso canal também. Um beijo. E um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.